Ó rapaziada, esse vídeo aqui, ele vai precisar de uma certa compreensão de vocês, mas é pra mostrar que o Atlético, jogando Libertadores, com seu mando de campo, é um dos times mais fortes do continente. E a gente fala isso, e poderia ter feito um recorte das últimas temporadas, onde esse aproveitamento, naturalmente, ele melhoraria. Mas eu peguei na história do Atlético, na Libertadores, desde a sua primeira participação ali em 2000, peguei Boca, peguei River, peguei os times brasileiros com mais títulos. E dentro desse cenário, dá pra dizer que o Atlético, ele ainda caminha pra chegar no nível de um Boca Juniors, né, Libertadores, um nível de um River Plate, de um nível de um Palmeiras. Se Deus quiser, vai chegar o momento que o Atlético vai ter três, quatro, cinco conquistas, e a gente sabe que, querendo ou não, esse título tá amadurecendo. Mas eu acho que parte do amadurecimento dessa conquista que a gente tanto sonha, e a gente sabe que é prioridade nessa temporada, tá pela força como mandante do Atlético. A gente sabe que é muito, muito, muito forte o Atlético dentro da Arena da Baixada, recebendo, independente de qual seja a equipe. Porque a gente vai falar aqui de uma lista de, pô, times poderosíssimos na história da Libertadores. E recentemente, por exemplo, o Atlético ganhou do Flamengo em casa, é, pela Libertadores. O Atlético ganhou do River, não era pela Libertadores, mas era por uma Recopa Sul-Americana, mas mesmo assim, empata com o River num confronto onde tinha centenas de desfalques, assim. O time era muito enfraquecido, e a gente consegue empatar com o River, que era um River muito forte, se eu não me engano, naquele momento. Era, pô, atual vice-campeão, né, em 2020, 18 campeão, 19 vice, e o Atlético de 2020 ali com o gol do Bissoli consegue empatar, ganha do Palmeiras em Libertadores. Então, assim, é um Atlético que mostra muita força dentro de casa, e eu trouxe alguns números pra comparar. O desempenho do Atlético, que ainda é um jovem na Libertadores, podemos dizer assim. Acho que dá pra dizer que o Atlético, no momento, participa de outra prateleira, mas na história da Libertadores dá pra achar mais de uma classe média na Libertadores. Um time que cresce cada vez mais, e outros que a gente sabe que tem uma relevância maior na competição. Por exemplo, o Atlético, ele tem 117 jogos, não, esquece esses 117 jogos. O Atlético tem 72% de aproveitamento em casa na Libertadores. É um aproveitamento muito, 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 muito bom. Repito, se você fizer um recorte das últimas temporadas, esse aproveitamento chega ali a 87%, 88%. Mas na história, 72% de aproveitamento. Aí tu vai pra Argentina e pega duas das principais camisas do futebol argentino, né? Duas camisas fortíssimas, duas camisas extremamente tradicionais, que é a camisa do Boca e a camisa do River Plate. E dois atores casa muito relevantes também, né? Jogar no Monumental de Nunes e se jogar na La Bombonera é um verdadeiro pesadelo. São dois caldeirões, as torcidas inflamam demais o contexto como um todo. E o Boca tem um aproveitamento de 75% jogando em casa, na La Bombonera, ao longo da história da Libertadores. E o River Plate jogando em seus domínios, não necessariamente no Monumental de Nunes e não necessariamente na La Bombonera, mas sendo mandante do jogo, o River Plate tem 73%. Lembrando, Atlético com 72%, Boca 75%, River 73%. Olha a proximidade. Tá dentro ali até de uma margem de erro, gente. Tá dentro ali até de uma margem de erro. E dá pra dizer que são duas das, pô, três principais camisas do futebol sul-americano, principalmente da Libertadores, sabe? Então, assim, é um número muito expressivo. Aí eu trouxe os cinco times que têm três títulos de Libertadores no Brasil, né? São cinco times que são os maiores campeões da Libertadores no Brasil. Um é o São Paulo, que é o líder, que tem 78% de aproveitamento em casa na Libertadores. O Flamengo tem 77% de aproveitamento em casa na Libertadores. Você tem Palmeiras e Grêmio com 75% de aproveitamento em casa na Libertadores. E o Santos com 74% de aproveitamento em casa na Libertadores. Então, assim, por que eu trouxe esses números? São números melhores que o Atlético. Mas eu acho que a gente precisa levar em consideração também que tiveram mais participações, enfrentaram adversários mais acessíveis ao longo da história. O Atlético tem nove participações. Tá começando a ganhar corpo, tá começando a ter mais relevância na história da competição. Já são duas finais. Alguns jogos históricos eliminando alguns desses adversários muito fortes. Então, assim, acho que a gente precisa botar cada um no seu quadrado. Mas mesmo em situações diferentes dentro da competição, jogar em casa para o Atlético é equiparado, principalmente numa visão do rival. O rival vai jogar contra o Atlético em Curitiba, ele olha os números e ele equipara um Boca, ele equipara um River, ele equipara um Palmeiras, ele equipara um Grêmio. Então, assim, dizer que o Atlético não tem história na Libertadores está cada vez sendo mais difícil. Porque o Atlético cada vez tem mais história na Libertadores. A realidade é essa. Porque dentro dessas vitórias, tem vitórias importantíssimas. Tem vitórias grandes demais. Como, por exemplo, foi o 3x0 contra o Boca, venceu uma semifinal contra o Palmeiras, venceu o Santos, sabe? Todos ali são jogos que o Atlético, ele mostra muita força ao longo da competição. E de várias edições diferentes, né? O que mostra que o Atlético também não teve um time muito forte e depois caiu de rendimento. É um Atlético que já teve campanhas piores, isso é fato. Principalmente quando não teve a Arena da Baixada, mas me vem muito na cabeça 2014. Mas, em casa, é um dos principais motivos para o Atlético sonhar com esse título da Libertadores. Porque a gente tem que tratar a Libertadores como um sonho. Já foi um sonho muito mais distante? Já. Já foi um sonho muito mais irreal? Já. Hoje é um sonho impossível? É. O Atlético, ele precisa melhorar para vislumbrar ser campeão da Libertadores de 2023? Precisa. Mas não é impossível. E é o que eu falo aqui para vocês. Não tem como a gente passar a duvidar do Atlético. Não tem como a gente passar a duvidar de uma força que é cada vez mais presente. E eu repito. Esse aproveitamento de 72% que já se equipara com os principais times da América do Sul. Quando você joga para mais recente, 87, 88. Então, assim. O Atlético, ele tem dois jogos em casa para se classificar para mais uma oitava de final. Para mais um mata-mata. E para chegar forte. Porque está no grupo da morte da Libertadores. Então, não é simplesmente. Ah, vou chegar e vou disputar uma oitava de final. Na sorte, eu passo. Não, pô. É um Atlético que faz uma fase de grupo consistente. É um Atlético que faz uma fase de grupo forte. É um Atlético que faz uma fase de grupo que prova a força dele até num momento oscilante. É interessante a gente perceber isso. O Atlético, ele oscila muito na temporada. Entre jogos muito bons. Como a gente viu, por exemplo, contra Galo e Libertadores. Jogos onde o Atlético competiu muito. E teve momentos de bom futebol. E jogos contra Alianza e Galo. Que ficou faltando. A gente poderia até ter vencido esses jogos. O Atlético, ele é tão forte em Copa. Que ele poderia até ter vencido os jogos. Onde a gente tem mais pontos a criticar do que elogiar. Mas acabou não vencendo. Mas assim, é uma campanha até agora. Num grupo muito difícil. Estável. Você tem dois adversários se aproximando. Dá para dizer que o Libertar é um confronto direto. Dá para dizer que o Libertar é uma equipe que, de alguma forma, tenta ameaçar a classificação do Atlético. Mas lembrando. Atlético com 7. Libertar com 6. O Atlético vem sendo classificado. O Libertar não alcança ele. Ficaria um duelo. Dependendo do resultado ali de Atlético Mineiro. Alianza Lima e Libertar. Então o Atlético, assim. Ele já pode se posicionar na última rodada. Pensando em se posicionar numa colocação geral da Libertadores. E o Libertar, ele sabe que ele vai pegar um dos adversários mais difíceis do futebol sul-americano. No ano passado foram duas porradas no Libertar. O Libertar, ele sabe que ele vai pegar um dos fatores casa mais difíceis. Um dos estádios que sabe mais jogar Libertadores. A Arena da Baixada, ela é muito importante na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Mas a Arena da Baixada é diferente na Libertadores. Sabe? Ela é um estádio mais forte na competição. Por isso que o torcedor do Atlético lembra até hoje com muito pesar do que aconteceu em 2005. Porque era uma oportunidade que o Atlético, ele tinha. Realmente de fazer uma final diferente como foi o jogo no Beira Rio. E principalmente como foi o jogo no Morumbi. Então, assim. Esses números, eles são muito expressivos, cara. A gente tem que saber valorizar esses números. A gente tem que saber exaltar esses números. porque não é qualquer equipe que consegue ter números nesse nível. A gente está falando dos maiores campeões do Brasil e duas das maiores camisas do futebol sul-americano e mundial. Porque River e Boca são muito grandes. É bom ser atlético, velho. É bom ser atlético. Mas é muito melhor ser atlético numa noite sul-americana de Libertadores. Mas muito melhor mesmo.